Salve Games Plantão, muito bem vindos, estamos de volta para mais um episódio de Stardew Valley, agora a gente precisa de dinheiro, basicamente é isso, tá para terminar lá as melhorias do Joja né, então temos aqui uma pimentinha, tem várias pimentinhas aqui, hoje a gente tem que regar né, opa, tivemos uma carambola hein, aqui vamos molhar tudo também né, o ideal é plantação gente, não adianta no começo do jogo ainda mais fazer dinheiro, é a plantação, mas eu não desbloqueio o irrigador, o mais potente, então é muito chato ficar fazendo essa parte aqui, pelo menos eu não gosto, mais, tá então, opa, ficou tudo pronto ali, picos e tudo mais, já vamos tirar para vender tudo isso, vamos tirar aqui, e a carambola que a gente tirou também, não tem mais esse cara aqui, tá, vamos fazer agora as maioneses, colocamos esse para cá, e temos dois ovos aqui, vamos ver aqui o que temos, nada, então fechou, vamos colocar a maioneses para fazer, vamos na cidade lá ver se tem alguma questzinha, a carambola a gente vai aguardar para fazer outra coisa que eu preciso, vou ter certeza né, tá, o Jojo já estava meio atrás disso aqui também hoje, 25, 9, tinha que atrás de mais ferro na verdade, e mais carvão eu acho, tô achando que tá meio baixo o número de barras aqui, de ferro, podia atrás chegar no ouro já também né, se a gente for para a mina, vamos embora, agora tem o carrinho também né, só que na ida eu não vou pelo carrinho porque eu preciso passar na frente do PR, ver se tem quest tá, tem uma questzinha ali, lágrima congelada, vamos pegar, eu tenho o geodo congelado, não é lágrima congelada, então a gente vai de novo lá para a mina, realmente acertei agora, é brincadeira, gosto, gosto de decorar meu sítio sim PN, vamos vir aqui, 10 minutinhos para abrir, a gente tem o geodo, cara, só que eu esqueci de vender, nossa, esqueci de vender tudo cara, vamos abrir esse geodo aqui, cara, vou ter que fazer uma coisa um pouco diferente até aqui, vamos fazer, vamos tentar doar isso aqui, vamos atrasar um pouquinho minha ida para a mina lá, tá, ó, porque tem bastante coisa aqui agora para fazer, a gente ganhou mais uma decoração de casa, vamos lá no ponto de ônibus, opa, tem mais uma aqui para vender também, esse cara dá energia, esse não dá, então a gente já vende, tá, é que a uva a gente pode depois fazer alguma coisa diferente, vou vender você, 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 você aqui só, tá, vamos guardar aqui ó, esse e esse, depois eu ajeito melhor, vamos para a mina, eu consegui a espadinha, estou levando ela comigo cara, mas é muito ruim essa espada tá, mas em emergencialmente a gente usa ela ali, sem problema nenhum, cara, espera aí, estou vendo aqui, bem atrás da minha cara feia aqui, mais uma uva, eu quero chegar no 80 cara, aí fica legal, ó, minério, mais um geodo, opa, está ali já a saída, então vamos embora direto, aqui também, esses caras podem dar carvão cara, então é bom a gente matar, e vou pegar esses minérios aqui ó, porque a gente precisa de mais ferro cara, acho que isso não é perda de tempo não, ainda mais que eu já sei onde é a escada, nesse andar né, daqui para cima não deve ter nada, não, fechou, vamos embora então, para o 73, beleza, vou tentar pegar esse cara aqui embaixo, peguei, vamos embora, não tem mais nada, 74, falta um, vai ser grandinho, não tem nada para cá, então eu já vou picaretando, para a gente achar a saída aqui, antes de ir para lá, tem mais um esqueleto lá, um esqueletinho é chato de matar, se a gente puder evitar, mais um esqueleto lá, tem mais um aí, mas não vi aonde, vamos embora, 75 a gente conseguiu, 1 e meia, vamos dar uma exagerada aqui então, comer umas uvas, mais pela energia, do que qualquer outra coisa, tá, que beleza, deixa eu só ver se não tem realmente mais nada ali, esqueleto, não queremos esqueleto não, vamos ficar editando para cá, tem bastante, nossa, tem bastante bicho mesmo, não, vamos parar por aqui, é melhor evitar aí, complicações, tá, 5 níveis de ano de nível, não é de minas, não é de jogar fora não, e amanhã a gente vai na mina de novo, porque a gente precisa de lágrima congelada, para a Jody, não conseguimos hoje, mas tem maionese a vender, acho que eu consegui um pouquinho mais, cara, consegui 30 minérios, rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que a gente está, 11 desse, essas pedras preciosas vão começar a vender tudo, cara, as vezes os cara pedem para quest só, mas é só para isso, não, não vejo necessidade de ficar com isso aqui, a gente pode fazer uma grana mesmo, com isso aí ó, essa, essa, e esse para vender, tá, vamos dar uma olhada aqui, eu tenho 383 de madeira, vamos a la praia, pegar um pouco de conchas, a gente está muito cedo para a gente dormir, eu tenho, agora eu gastei lá as uvas, para dar uma energia, vou vir aqui na cidade, não sei conversar com o pessoal, tiveram uma caminha, vou conversar, seria um pontinhozinho ali de, amizade, vai que isso se encrava alguma coisa, uma quest nova, um evento novo, ó, minhocas, tem duas minhocas que eu vi ali já, só pedra, e aqui está cheio em ninguém, então vamos para casa fazer esse cara aqui ó, madeira e barra de ferro, a gente tem bastante ferro, fazer umas armadilhazinhas aqui para trazer para a praia, e a gente começar também a fazer outras fontes de renda, tá, difícil ideia agora, lembrei que a gente já deveria ter desbloqueado isso, já deveria ter feito, mas hoje como não tem nada na praia, não vamos fazer hoje não, estamos com 5.700 de dinheiro, se eu não me engano a próxima melhoria é 20 ou 25 mil que a gente viu ontem, mas hoje a gente tem dinheiro da geleia, a geleia sempre é bom vender para caramba, vamos colocar você para cá, nossa o carvão está lá embaixo, vamos pegar você aqui e deixar fazendo o carvão, tá, vou ter que pegar, é, deixa eu ver aqui certinho, madeira e barro de ferro, quatro, está ótimo, tá, só que eu vou pegar um pouco mais de madeira, e a gente vai ter que fazer isca, com carne aqui para colocar, aqueles caras, eu não tinha pego, é, carne de, será que eu deixei algum outro baú, isso aqui a gente pode guardar, tá aqui ó, tem inclusive isca pronta velho, tem algumas coisas aqui que eu vou deixar para cá, carvão, carvão não é uma delas que está aqui, vou pegar mais umas duas madeiras aqui, vou deixar uma só na verdade, vou deixar fazendo carvão sempre ali, tá, pelo menos um por dia eu vou fazer, aqui dá fazer dois carvão até ó, se o cachorro sair dali né, obviamente, filho da mãe, agora ele sai, aqui não ficou um bom lugar não cara, acabei de perceber isso, você também, tá, vamos colocar aqui então, só que eu acho que fazendo isso eu perdi material tá, é, perdi material fazendo isso, vou pegar aqui uma, não tem nada que eu tenho só, uma pimenta, vou colocar aqui, tá, você eu posso guardar para cá, você também, então amanhã a gente tem mais uma coisinha para fazer aí, além de ir para a mina, tá, vamos dormir, preciso de carvão, opa, consegui uma conquista aí, não subiu nada, porque eu já tinha ela na Steam, por isso que eu fiz o peso, mas 2.500 hoje, excelente, demais, ele não disse que eu consegui cara, conquistamos 50 mil já na nossa, fazendo aqui ó, tem mais de 250 mil, ainda, opa, tem xarope, e o Tilo tá saindo lá, vamos pegar aquele carvão lá, vou tirar você aqui já para fazer mais carvão, então, todo dia, vou deixar fazendo um carvão pelo menos ali, tá, aí vocês aqui, a gente guarda, esse xarope, por enquanto, ah, mas eu tenho que regar, não adianta eu querer ir embora, rapidão né, aqui ó, e isso ó, ok, então, vamos guardar agora, esses metais aqui, os mirtilos, o carvão já tá pronto cara, vamos guardar aqui você então, ó, tem uns mirtilos tops aqui, mas enfim, eu vou fazer tudo, vai virar, geleias aqui tá, não adianta, é o que mais dá dinheiro, eu vou primeiro para a praia, para colocar lá, as armadilhas que a gente pegou, vai ter alguma, coisa diferente, não necessariamente, eu vou ficar em tudo tipo a praia, recolher lá, tudo mais tá, mas enfim, são coisas a mais, que a gente vai ter aí agora, à disposição, carvão, por isso que inclusive, que a gente vai depois, só mina para ir atrás de mais, ferro, e de preferência, que a gente consiga, carvão né cara, achamos uma, um livro, deixa eu jogar vocês para cá, e vocês para cá, tá, feito, vamos passar lá, desse giodo, vai ser 9 horas, e a gente já pega o carrinho, lá do lado, para ir para a mina, 3 de cobre, tem umas bombinhas, que a gente pode fazer, mas bombinha, também vai carvão, não estou muito a fim, de usar carvão não, vamos para a mina, então, a gente está, no 75, opa, já cheio de cara, 70, ah, tá, vamos usar você aqui, tá, foi, tá, foi, para conseguir a escada, nesses caras, tá, muito demorado, feito, ó, lágrima congelada, temos que ir atrás, hoje, beleza, 77, uh, quanto minério aqui, fica, vamos quebrando tudo, já, procurando a saída, tá, beleza, beleza, vamos, vamos tentar pegar aquele outro ali, já consigo pegar esse aqui, fechou, vambora, é, aqui tem carvão, ela está bem no meio, ah, cara, eu preciso tentar pegar, esse cara aqui, vambora, tá, deixa eu, comer alguma coisa aqui, inclusive, preciso fazer umas comidas mais legais, já, né, porque, mas eu não tenho cozinha, beleza, tudo, um anel, A porta pode ser que esteja nesses caras, eles vão liberar mais caras, então tem que matar esse bichão aqui, não tem jeito não. Mineiro de ouro, conseguimos, isso é raro, esse cara estava ali já, mas é 80, bota a salamandra, ela dá mais defesa para a gente, 3 e 3, essa que a gente estava é 2 e 1, a gente leva a equipa aqui e a antiga vem para cá, vamos atrás agora da jode, vamos pegar aqui e vamos para a cidade já, vamos colocar a lágrima congelada para cima, vamos ver aonde a gente acha a jode, se eu não me engano a jode, a carolina tem cabelo verde, a jode deve ser dessas casinhas aqui, da máquina de costura, não é você mesmo, não, você é a Emily, então não é você, jode, quem que é jode, aqui mora também a loira lá, então não é, aqui não tem ninguém, então vamos lá no PR, hoje é segunda, é a terça-feira que a mulherada se reúne lá para fazer exercício, não é hoje, aqui quem que você é, tem mais uma indo lá, que é a Caroline, eu acho, você que é a jode, então vamos pegar você aqui, fechou, mais uma quest completa, mais 225 ouros e isso ajuda a nós, cara, eu estou achando que eu vou fazer uma melhoria da minha casa, mas é 15 mil, é mais perto, porque ela vai me liberar a cozinha, a cozinha eu vou conseguir fazer uns alimentos melhores, inclusive esse cara aqui, eu posso equipar também, eu vou ter tipo uma aura de luz, como se fosse uma tocha ambulante, tá, eu peguei carvão, peguei nove de carvão, ó, que beleza, vou conseguir fazer um pouco aqui então, vamos pegar vocês aqui, vamos jogar mais aqui, pegar aqui, três, tem que fazer tudo esse minério aqui que eu tenho, eu tenho que fazer, tá, eu vou achar uma outra árvore, eu vou sempre ficar picotando a árvore fazendo um carvãozinho, até porque se for fazer mais jarro, eu dependo desse carvão, tá, então, deixa fazendo ali, tem bastante aqui comigo já, madeira, vamos jogar pra cima, tá, vamos colocar aqui, então, vamos lá pra dentro, dar uma ajeitada dessas coisas aqui que tá comigo, xarope de aço, eu acho que eu vou guardar, eu não tenho nenhum ainda, essa espadinha eu vou guardar aqui também, né, fragmento de ossos eu posso guardar aqui, se fica que eu já devo ter guardado pra lá, mas enfim, tá, já vi se tinha receita hoje? não, dia 22 do verão, a gente já regou tudo, tudo funcionando muito bem, opa, o carvãozinho tá pronto, pega lá, vai fazer mais um lá, pra gente fazer mais um jarro, seria de oito de carvão, eu tô com 10, 50 madeira e 40 pedras, vamos pegar aqui, aproveitar, na próxima leva a gente vai ter mais, tá, sobrou 2 de carvão aqui pra gente fazer outras coisas, tá, bom, aqui vai tá bom, já vai pra sete de minério, né, vamos dormir, devo melhorar de novo aqui minhas habilidades, não, não melhorei, eu não vendi nada, né, mas com chuva a parada é diferente hoje, não precisa regar nada, então a coisa vai mais suave, né, vamos achar mais uma árvore aqui pra gente picotar, beleza, 28 de madeira, vai dar fazer 2 de carvão, mas sempre vamos deixar fazendo lá, vamos ver na caverna se não tem nada, nossa, a caverna tá cheia hoje, que beleza, cara, muito bom, e aqui, vamos colocar pra cima você aqui, feito, vamos tirar você daqui, coloca ali mais um, vamos colocar esse minério pra baixo, se aqui sobe, sobe, beleza, vamos aproveitar uma passeada na praia, vamos ter quest pra praia, pra trocar lá, nossas iscas lá, né, com chuva, eu não lembro se vai ter já conchas hoje, mas é um dinheirinho que a gente tem que pegar, né, tem mais uma festa em PR, barra de cobra pro Alex, a gente já tem em casa, depois só vai lá pegar e traz pra ele, sem problema nenhum isso aqui, né, tem algumas conchas aqui sim, ó, aquele canto de lá eu vou quando tiver chuva, tá, vamos pegar aqui, ah, inventário cheio, cara, eu vou jogar fora a cereja, vamos embora, tem que voltar pra casa pra vender esse monte de coisa, tá, e pegar a barra de cobre pro Alex, Alex é o filho do cadeirante lá, o casal de idosos, né, ele quer ser atleta, acho que é ele, cara, talvez se eu pegar aqui, vou hidratar esse bicho aqui, ó, eu tenho geodo pra abrir, sim, carvão, ótimo, já vamos passar aqui do lado pra doar, né, não, eu quero entrar, não quero ver a placa, um, dois, um bloco, mais um bloquinho, esse bloquinho é muito do inútil, né, velho, fala bem a verdade, então vamos vir aqui, esse, 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 o menu tudo que for com a estrela aqui, já vai vender, opa, tem uma pimenta aqui, cara, não tinha reparado, vamos jogar esse CD pra cima, vamos pegar você aqui, tá, a gente coloca vocês pra cá também, cara, eu vou vender esses caras aqui debaixo, tá, eu preciso hoje coletar um pouco mais de madeira, eu preciso de 450 depois pra casa, tá, aqui eu tenho mais um ovo, eu tenho milho pra colher ali, agora que eu vi também, é, esse cara aqui tinha que ir pro lixo, cara, não dá pra jogar fora esses filhos das mães, deixa aqui, vamos lá, pegar umas árvores aqui pra baixo, já planejando o dia que eu vá ocupar a minha casa, né, ah, caiu pra fora, velho, perdi um monte ali, ficou pronto alguma coisa lá em cima, já escutei, vou ficar laranja nos dias aqui, daí eu até já encerro o dia de hoje, olha aí, mais de 150 de tabu eu vou conseguir, ok, então vamos lá, vocês ficam aqui com esse tanto de pedra, vamos organizar aqui, ó, 378, tá, a barra foi pra 11, tá bom, amanhã de manhã eu coloco os dois que faltam, hoje não tinha ração, é, ração, isso, não tinha receita, e eu consegui coletar nível 6, que me deu agora o para-raio, deu um pouquinho atrasado, viu, tótem pra praia e outra, as sementes de praia, a gente pode fazer aqui agora, hoje a gente ganhou aí um pouquinho, dinheiro, milzinho, fica distante de tudo que a gente quer, chovendo de novo, não tem que irrigar nada, mas tem muita colheita hoje, beleza, cara, eu não consegui liberar o Aspensoor melhor, não, tem que dar a investigar o que libera ele, então é o seguinte, cara, eu tenho o que aqui, deixa eu colocar essas coisas pra cá, tudo, o que eu tenho pouco aqui, vamos ver, 6, vou usar essas 6 mil tiros aqui já, 2, 3, 4, 5, 6, caverna, eu vou todo dia, a gente está cheio de frutas ali, não estou precisando de lá, nada de lá não, se eu não me engano, eu tenho 2 ovos, vou colocar aqui então, esse minériozinho que sobrou pode vir pra cá, barra também pode vir pra cá, esse cara pode vir pra cá, vamos vender as geleias e a maionese, vamos de novo ver quest, e de novo praia, eu não tenho quest, né, ah, barra pro Alex, eu esqueci, cara, vocês não me lembram também, velho, barra de cobra, vamos já atrás do Alex, bom, a gente conseguiu um jarro a mais só hoje, mas eu estou focando um pouco no minério, estou querendo aumentar meu machado, tá, acho que é importante deixar ele no aço também, a mina a gente já foi, alguns andares ali, bom, não está na hora da casa dele, não vai estar aberto ali ainda, então vamos pra praia, não tem quest, tem uma concha aqui, como ontem choveu, eu vou pra aquele lado lá também, ó, sempre é bom vir dia de chuva, dia após de chuva, né, como ontem choveu, amanhã a gente vem de novo nessa parte aqui, concha com estrela, umas coisas interessantes aqui, isso, pega errado, filha da mãe, já coloca você de volta aqui, se você colocar, aí, consegui, beleza, está lá, tudo certinho, com isca, 9 e 10, a casa do Alex vai estar aberta, só a linha reta aqui, você que é o Alex, né, exatamente, talvez se você treinar muito, você vai ser profissional, e aqui, para ter presente, 180 ouros, por isso, agora voltamos para casa, vendo esse monte de coisa, até para arriscar, pelo horário, depois ir na mina, mais um pouquinho, né, fazer mais uma graninha, precisamos mesmo de carvão, carvão está complicado, madeira está complicado, então vamos, aqui, todos vocês, aqui, tem um óculos ali, para colocar, deixa eu colocar você para cima, eu já coloco você, aqui, vocês ficam aqui, 378 madeira, bom cara, vamos ficar por aqui mesmo, vamos pegar umas árvores aqui, eu tinha cortado tudo para cá, já cresceu duas, três ali, na verdade, beleza, 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 quero pegar bastante, pelo menos uns 500, até mais que isso, tá, antes da gente aumentar, aumentar o machado, aí pelo menos, a gente não vai, ficar com problemas, quanto a isso, né, isso aqui também, a gente já tem machado, para tirar, e sempre é bom tirar, madeira de lei, sempre vai, 131, hein, madeira, a gente pegou hoje, fechou, 175 de madeira, é um bom número, para um dia, vou jogar vocês, todo aqui, foi para 553, de madeira, acho que agora, está tranquilo, até para a gente, o dia que for melhorar o machado, né, ou a casa também, antes, não sei o que vai dar, uma hora da tarde, eu não tenho comida, e a comida que eu posso fazer, aqui, na verdade, é carne de exceto, mas a carne de exceto, vai muita carne de exceto mesmo, então vamos passar, mais um dia, e dessa forma, vou estar encerrando, com vocês, mais um vídeo, a gente está fazendo, mais ou menos, quatro dias, né, conseguimos aí, mais uma graninha, mas estamos, a caminho da nossa casa, cara, é preciso da casa, para fazer cozinha, e liberar algumas comidas, diferentes aí, para a gente se aventurar, mais fundo na mina, beleza? Muito obrigado a todos, que estão assistindo, dúvidas, críticas, sugestões, vocês deixem também, nos comentários, que amanhã, a gente está de volta, para mais um episódio, até.